O Gustavo Lima está voando alto, é um dos cantores mais queridos e requisitados do Brasil, com agenda de pelo menos 20 shows por mês. Tu fala mal de mim pra vários amigos meus, tu fala mal de mim pra vários amigos meus, tu fica aí cuspindo, fica aí cuspindo no prato que é todo meu. Pra dar conta de tantos compromissos por todo o país, só mesmo de avião. E ele tem dois, um Citation Sovereign 2011 de 10 milhões de dólares e um Gulfstream G550 2005 de 18 milhões de dólares. O artista está construindo até um aeródromo ao lado da mansão dele em Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia, com pista de 1,5 km de extensão. A Record contou a notícia em primeira mão. Nós recebemos informações de que essa obra já dura quatro meses e é um aeródromo particular. Área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. O cara gosta tanto de avião que daqui a pouco ele muda o apelido de embaixador pra aviador. Outros 12 brinquedinhos já passaram pelas mãos do sertanejo. Como esse Citation Excel 2002 de 4 milhões e 600 mil dólares. Um Gulfstream 4 1998 de 6 milhões de dólares. Um Global Express 2001 de 13 milhões e 500 mil dólares. E até um helicóptero. Agusta A109 2002 de 1 milhão e 400 mil dólares. Você vai conhecer agora, em detalhes, um avião similar a um dos aviões que o Gustavo Lima já teve. Um Citation CJ2 Plus. Quem vai mostrar pra gente a aeronave é o comandante Zezil. Aviador com mais de 30 anos de experiência. Zezil, quanto que custa o brinquedinho desse aqui? Ah, depende do ano e da quantidade de horas disponíveis nos motores. Mas em torno de uns 5 milhões de dólares. Vamos ver por dentro, que eu tô curioso pra ver. Vamos, fica à vontade aí. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Ó, as poltronas são muito confortáveis. E eu já vi que tem um telefone ali, eu vi que tem um banheiro ali atrás. Aqui tem capacidade pra oito passageiros, Zezil? É, oito passageiros confortáveis. E outra coisa, existe um toalete ali atrás, porque esse avião tem cinco horas de autonomia. Então, às vezes, precisa de uma emergência, precisa ir no banheiro, tem um banheiro ali atrás. Aqui, você pode ver também duas mesas, uma daqui e outra dali, onde o pessoal, os passageiros, os cantores fazem as suas refeições também. Que é, pode ser servido a refeições a bordo. Aí, o telefone por satélite, qualquer lugar do mundo, você tem comunicação com a terra, né? Com o chão. Às vezes, você precisa pedir uma condução, precisa, às vezes, tirar uma passagem, alguma coisa assim. Então, vira e mexe, eles usam os telefones também. Lá na frente, os dois tripulantes, e aqui, geralmente, vai o Gustavo Lima, um assessor, a Andressa, a esposa. Isso, e os assessores deles, diretos do show, né? Eu não tenho contato direto com eles, mas, geralmente, a maioria dos cantores usa isso. Os assessores direto, um parente, um amigo próximo, alguma coisa assim, né? E a banda vai de ônibus? Aí, eu não sei. Eu sei que tem alguns cantores que tem um outro avião, que a banda vai no outro avião. Mas, geralmente, a banda vai de ônibus, né? E eles têm duas equipes. Uma vai para um canto, outra vai para o outro, né? Então, isso aí é fundamental para o cantor e para o empresário hoje, um avião desse aqui, que realmente encurta a distância. Vou mostrar para vocês o toalete, que eu sei que vocês ficaram curiosos. Olharam ali para trás e falaram, uai, mas tem banheiro? Tem, vamos lá ver, Sidney. Ó, Gustavo Lima está indo viajar, fazer aquele show lá em Manaus, saiu de Goiânia, deu aquela vontade de ir no banheiro, aquele aperto. Vai fazer o quê? Não vai parar o avião, vai usar aqui, ó. A primeira vista, parece que é só uma poltrona a mais, né? Mas, olha só, levantando, ó. Olha o vaso sanitário. É, rapaz, é claro que fecha, né? Não vai fazer as necessidades de porta aberta, ó. Fechou aqui, acabou. Fala comigo, bebê, fala comigo. E aí, Divino, sentindo confortável aí no lugar do comandante? Aí é o lugar do comandante. Zezil, confortável eu estou, só não sei para que rumo que eu vou. Tem GPS, não? Não, mas não tem nada, não. Além de a gente ter um GPS aqui, nós temos uma navegadora e o melhor piloto, que é o piloto automático. Esse aí faz sucesso. Agora, umas curiosidades desse avião aqui, do CITCJ2+. O raio de alcance dele é em torno de 2.500, 2.700 quilômetros. Isso aí, daqui de Goiânia, que é o centro do Brasil, a gente alcança todas as capitais do Brasil. Voando em uma velocidade de 800 quilômetros por hora, uma altitude cruzeira aí de 45 mil pés. Então, esse jato aqui, geralmente, voa acima dos boindes. 45 mil pés dá 15 quilômetros em relação ao nível médio do mar. Outra curiosidade interessante desse avião aqui, ele tem 2.600 libras de empuxo em cada motor. 5.200 libras de empuxo. Isso dá mais de 6 mil HPs. Isso aí é interessante, né? Já pensou? 6 mil HPs de força, essa joinha aqui tem. Ó, Gustavo Lima vai sair de Goiânia para fazer show lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Vai gastar quanto tempo? Se for nesse avião aqui, como ele teve um avião desse aqui, em torno de duas horas e meia. Então, é interessante que esse avião aqui tem 2.500 quilômetros de autonomia. O novo dele, o Gulfstream G550, tem 12 mil quilômetros de autonomia. Aquele avião novo dele sai daqui e vai para qualquer lugar da Europa, direto, sem precisar reabastecer. Interessante, né? Então, seja bem-vindo. Vamos dar partida? Bora, bora, bora. Bora com a gente. Chegamos, gente. A viagem foi rápida, a viagem foi a jato. Gostou da viagem daqui? Demais, sensacional. É interessante, né? Então, esse aqui é o tipo de avião, assim, o empresário, o cantor, aquela pessoa que tem uma fazenda, ela compra para suprir as necessidades dele. E quando sobra um tempo, por que não passear, né? Por que não ir numa praia, passear com a família e curtir a vida também, né? Para um cantor do porte do Gustavo Lima, então, compensa financeiramente manter uma aeronave dessa? Ah, com certeza. E ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe das capacidades dele. E outra coisa, imagina se ele tivesse que pegar voo comercial para fazer os shows. Às vezes, ele tem três, quatro shows numa noite. Impossível fazer de comercial. Por isso que tem que ter uma ferramenta de trabalho eficiente como essa aqui, ué. É um investimento para o Gustavo Lima, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que parece que ele é apaixonado por aviação, né? É, ele é apaixonado por aviação e entende. Ele é um cantor, ele é uma pessoa que entende de aviação. Só para você ter uma ideia, ele já teve, desses dois que ele tem hoje, ele já teve 14 aviões. Será que ele entende? E ele compra, e ele vende, e ele lucra. Ele compra, vende, às vezes faz um bom negócio, né? Com certeza. Zezil, tem uma conversinha aí nas redes sociais, no boato, de que ele vai comprar um Boeing. E aí ele vai ser referência no Brasil, vai ser o primeiro sertanejo que vai ter um Boeing. Isso é verdade ou é mentira? É conversinha de rede social. É, o que eu sei, que eu não conheço ele pessoalmente, que eu sei que ele tem muita vontade de ter um Boeing. Isso aí eu sei. E quem sabe daqui uns dias a gente vê ele numa máquina grande daquela, hein? Vai quem sabe. Ele merece, ele merece sim. Ele merece e ele pode. E Zezil, aquele aeródromo que ele está construindo, dá para chegar um Boeing ali? Dá. A informação que eu tenho é o que ele está fazendo, não só pelo comprimento, pela largura da pista, mas a compactação. Ele está fazendo, pelo que eu estou sabendo, ele está fazendo para ter a capacidade de bolsar um Boeing lá dentro. Olha, não sei vocês, mas eu quando ando de avião, eu pego tudo que tem direito lá dentro. Água, café, fone de ouvido, refrigerante. Quer refrigerante? Quero, pode mandar, pode descer refrigerante. E eu estou levando embora, então, uma castanha de caju. Fechou? Tchau para vocês. Voa comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Quer eu ou ele, por favor, fala comigo. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Pagar de moça, mas adoro proibido.